Música Essa pista aqui não gasta muito Então vou mantê-lo do jeito que está, vai ser 53 Pô, maravilha, peguei na grama Peguei na grama Peguei na grama de novo Tô vendo tão no limite que eu tô esbarrando na grama A bateria vai fazer falta, hein? Posta Posta Ó Não Deixa o jogo seguir Vamos embora, Vini Vamos sobreviver a largada Nossa Senhora, a lagaceira do cidadão ali Meu Deus do céu, cara Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista Por sorte os fiscais conseguiram limpar Prepara, ó Se ligue Ó, todo mundo largou igual, tá ligado? Bandeira verde, bandeira verde Estamos correndo de novo A lá vem os... A gente vai ter um tiro, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora, tenha cuidado, safety car, safety car. Ok, o cara relarga isso aqui, pode sentir Ok, tudo limpo Tá escorregaram Me puxa cidadão Pô, garoto Tá sério Teve um incidente que resultou em destroços soltos da pista Por sorte, os piscais conseguiu me guardar Tá rindo um pouquinho desse inferno Mandem a ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, que brilha minha asa Como é que quebrou a asa, cara Como é que isso quebra a asa, cara Ah, cara, pelo amor de Deus Meu Deus, que isso Tá livre desse cidadão agora Tchau, tchau 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 Amém. Amém. Nossa senhora, aí você fica tomando chega pra lá, tá ligado? É foda, você divide a curva de boa e você toma um chega pra lá. Tá bom, eu passo na próxima. Vamos ver sim. Tá ótimo. Terminou que posição vir. Vamos ver o saco.